E o inquérito policial do acidente que evitimou José Ivan e Rafaela Pinheiro no dia 26 de maio na BR-407, em Picos, foi concluído. Esse jovem que você vê na tela, ele morreu ainda no local. Já a moça, Rafaela, teve a perna amputada, passou por procedimentos, mas não resistiu e também faleceu. O condutor do caso, causador, o condutor desse veículo, causador do acidente, foi indiciado. Agora na tela do VG Manhã. O caso teve início na manhã do dia 26 de maio. Dois jovens, identificados como José Ivan e Rafaela Pinheiro, vinham em uma motocicleta na BR-407, quando colidiram frontalmente com um carro. Na época, a PRF apurou que o acidente foi causado porque o condutor do carro, que estava bêbado, invadiu a faixa contrária da pista e colidiu frontalmente com a motocicleta. José Ivan, que conduzia a motocicleta, morreu ainda no local. Já a Rafaela, que vinha na garupa, teve a perna decepada e foi internada no hospital de Picos, onde passou por várias cirurgias, mas faleceu após algumas semanas. Qualquer caso que seja grave, que demande uma investigação mais aprofundada, ela vai ser feita com todo o rigor que a lei exige, que nosso dever nos obriga. As dificuldades se deram em razão de ser muitas testemunhas, da necessidade de ouvir muitas testemunhas, e de ter que buscar imagens também em vários locais, como, por exemplo, no local da festa em que ele estava no início da noite, no local da festa para onde ele foi posteriormente à festa inicial, e no local do acidente. Então, tudo isso demandou tempo. Foram ouvidas 23 testemunhas ao todo. Após longas investigações, o inquérito foi concluído pela delegada Laura Carneiro e foi remetido à justiça. O condutor do carro foi indiciado pelos crimes de homicídio doloso e omissão de socorro com resultado em morte. Durante o termo de qualificação interrogatória do indiciado, ele manifestou o direito de ficar em silêncio. Ele nada falou. A perícia nos mostra isso, que a colisão ocorreu na via, na mão contrária, ou seja, onde o motociclista vinha com a esposa. Então, assim, foram arremessados a uma distância gigantesca. Uma, salvo engano, 31 metros de distância do ponto de colisão e o outro a 28 metros, salvo engano. Então, assim, foram arremessados para muito longe, um local extremamente difícil. Eu tenho até uma pessoa que foi ouvida, uma testemunha, que fala assim, olha, quando a gente viu que era um acidente, porque as pessoas começaram a engostar, mas não tinha carro, não tinha moto. Por que não tinha carro? Porque ele saiu, ele seguiu, ele andou exatamente, aproximadamente 200 metros, até o carro não conseguir mais rodar. 23 testemunhas foram ouvidas durante as investigações. Os depoimentos foram documentados em vídeo. De acordo com as delegadas que acompanham o caso, grande parte das testemunhas eram amigas do empresário e se sentiram receosas em dar os depoimentos. Ainda de acordo com as informações, a justiça recusou um pedido de prisão preventiva para o empresário. Por que a polícia civil entendeu pelo homicídio doloso? Pelo homicídio doloso. Porque as vítimas, elas estavam trafegando normalmente na sua via de direção e o autor do fato colidiu com elas. Por que doloso? Por que? Embora o suspeito, o indiciado, ele não tenha saído daquela festa com a intenção de matar aquelas duas pessoas, aquelas duas vítimas inocentes, mas ele assumiu o risco de, a partir da embriaguez, do estado de embriaguez que ele se encontrava, de praticar o crime. Então, ele praticou, ele não prestou socorro, apesar de ter ficado dez minutos dentro do carro dele, esperando a família chegar para levá-lo para outro local, para ser evadido do local, esses fatos todos são ponderados na hora do indiciamento. O caso agora está nas mãos da justiça, mas não é descartada a possibilidade de o suspeito vir a júri popular. Ainda bem, você percebe a violência desse acidente. como esse condutor foi responsável com a vida dele e dos outros envolvidos no trânsito. Esse casal não teve a oportunidade, gente, de ter um futuro, porque esse condutor irresponsável, embriagado, tirou a vida dessas duas pessoas, desses dois jovens. Você percebe que o inquérito, ele apurou em detalhes as circunstâncias desse acidente, e a imperícia provocada por esse condutor. Embriagado, na via contrária, uma colisão violenta, os corpos foram parar a uma distância considerável. Gera até surpresa na delegada que investigou o caso. Tamanha a violência desse impacto. A polícia está certa diante desse inquérito policial. Tem que ser indiciado mesmo. É homicídio. É homicídio. Está aí a informação apurada pelo nosso correspondente, Danilo Eliezer, em cima do fato. Essa reportagem vai constar lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.pi.